O Jornal da Alterosa mostra hoje outros trechos da entrevista exclusiva de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, ao repórter Eloy Oliveira. O ex-policial continua jurando que é inocente. Na reportagem desta segunda-feira, você vai ver o que Bola diz a respeito do delegado Edson Moreira, a quem ele acusa de perseguição e de tentativa de extorsão. Muito se especulou com relação a Marcos Aparecido e muito foi dito. E percebemos nessa última empreitada da Polícia Civil, quando acreditaram no menor mais uma vez, o vulgo ex-menor do Jorge, vasculharam outro terreno, que qualquer credibilidade que não seja abonatória é dada. Mas ouvir a voz daquele verdadeiro interessado e mostrar seu sofrimento, isso nunca foi oportunizado. Na semana passada, o Jornal da Alterosa mostrou com exclusividade parte da entrevista em que o homem, condenado pela morte de Elisa Samúdio, jurou inocência. Eu estou preso, acusado desse crime, suposto, para mim é um suposto crime, porque eu nunca vi essa moça na minha vida. Hoje, o Jornal da Alterosa revela mais detalhes desta entrevista. Bola garantiu que foi incriminado por causa de um desafeto antigo. Ele não cita nomes, mas faz várias referências ao então delegado Edson Moreira. É uma autoridade que me acusa, que me colocou nessa trama toda, através dessa pessoa que fez isso comigo. Eles faziam parte da Polícia Militar de São Paulo. Os dois se encontraram no início da década de 1990. Marcos Aparecido se preparava para ser um policial civil. Edson Moreira, já como delegado, era coordenador de curso para novos agentes. Quando eu trabalhava na FUTs, em 92, ele trouxe uma pessoa no interior para ser interrogado. E ele pediu que eu colocasse aquela pessoa, que o pessoal interrogasse no pau de arara. E eu falei com ele que eu não ia colocar, que não era a técnica que eu aprendi lá na Cadepol. Então, daí começou a surgir essas desavenças entre eu e ele. Novamente, sem falar nomes, Marcos Aparecido faz referências ao delegado, ao acusá-lo de extorsão, para inocentar o goleiro Bruno. Ele pediu dinheiro ao Bruno? Pediu dinheiro para me intermediar. Dois milhões que ele tirava. Tirava eu e o Bruno e deixava o macarrão e os dois primos dele. Como faz sempre, o Jornal da Alterosa foi ouvir o outro lado da história. Neste caso, o delegado Edson Moreira. Não falo que é mentira, porque é mentira. Quem investigou o caso dos dois rapazes, que as fotos foram achadas na casa dele, com uma coisa na testa, é a conjuntoria. O moço, ou o senhor aqui, que já está de cabeça deslizada, é um grande ator. Vocês não chegaram a trabalhar junto a fotos e roubos? Nunca, nunca. Nada tenho contra ele, a não ser o fato de que eu investiguei o crime e que ele cometeu. É um criminoso, cruel, frio, impiedoso e que matou a Elisa Samúdio, quando ficou aprovado. Por menos dinheiro. E só não matou o filho dela, porque faltou completar o caixa.